Tamo junto demais, brigadão de coração, velho. Tamo junto, velho. É um TCC, tá, galera? É um TCC, mas é pra gente conhecer também um pouco mais. Se tiver algum erro aqui, a gente corrige junto e antes, a gente tá melhorando aos poucos. Essa semana já tem line, semana que vem vai ter as camisas. Toda sexta a gente vai fazer, espero que vocês gostem. Vamos lá, então. Aposto que vai bugar aqui e eu vou fazer cagada. Beleza, tá? Power ranking do Apocão, 100 pontos, o plano e casé. Você que gosta da KZ, perdão. Por que a KZ está 100 pontos? Porque, cara, eu fiz esse power ranking, eu sempre faço, finalizo o power ranking, no máximo até o começo da manhã de sexta-feira. Não tinha line-up ainda da KZ ainda. Provavelmente a KZ vai figurar em algum lugar na próxima semana. E você aí verá qual e por que é até importante que eu veja depois. Tamo junto, hein, Zola, meu querido lindão. Perto do power ranking, River Plate, Leviathan. River Plate e Leviathan, pra mim, são dois grandes times da Argentina. São times que foram muito bem pra mim no final do ano passado. São times perigosos. E não estão nesse power ranking porque não jogaram. E eu não estou conseguindo ver, eu não estou pesquisando, estou indo atrás, mas ainda não estou conseguindo ver momentos aí em que eles vão jogar. A Santos foi uma equipe que jogou muito bem contra a Sharks. A gente transmitiu o jogo. A Santos é uma equipe que tem bons jogadores, tá? Mas a Santos acabou perdendo depois pra Black Dragons. Mas a Santos está muito próxima. GodSent Academy, que isso, a molecada, cara. Demais aí. São cinco times que mais estão perto. A GodSent Academy, pô, demais. Mandando bem pra caramba. E a Mi BR Academy, que só não entrou no power ranking pelo fato do Cielo ter contraído. Olha só, né? Como é que o power ranking é diferente do ranking, né? E aí você pode, obviamente, me taxar. A Mi BR Academy só não entrou no power ranking pelo fato do Cielo ter contraído o Covid e do BRNZ ter ido viajar. Então o BRNZ deve ficar esse próximo mês lá fora treinando com o time. Isso significa que a Mi BR Academy não tem mais o BRNZ pra jogar. E isso, na minha visão de power ranking, significa que pra essas próximas semanas o Mi BR Academy não consegue entrar no top 15. Ele entraria, tá? Ele entraria, mas ele não consegue entrar no top 15 ainda nesse momento por esse desfalque, né? Então a gente tá olhando aí que o próximo, o que me vê à frente do Mi BR Academy nas próximos dias não é o time completo, já é mais um mês sem o time. Aí, cara, os campeonatos Série B não são campeonatos que contam tanto assim, mas próximos campeonatos aí que tiver, quando provavelmente o cenário já vai começar a se movimentar nesse começo de fevereiro com os qualifies da Blast, etc. e talvez o BRNZ nem jogue, não sei, né? Não tô mais no Mi BR, tá, galera? Mas tô falando pelo fato do BRNZ estar lá fora. Então a Mi BR Academy acaba ficando 100 pontos. Agora com a Line explicando, o Mi BR Academy Elevate, a ex-Ceará, se mantém em 15º. Por esse momento da Mi BR Academy, a FURIA Academy acabou saindo também por não ter mais campeonatos que eu estou vendo ali. A FURIA Academy estava próximo, não foi bem na Europa. Então não tenho porquê, não tá nem no perto nessa semana. E a Elevate, que é a ex-Ceará. É o que eu falei, galera, o meu Power Ranking, ele não vai contar 100%. Não penso a voltar no cenário profissional, pelo menos não nos próximos 6, 7 meses, tá, galera? Até o casar, lua de mel e etc. Eu quero ficar bem tranquilão aí, tá? Então, cara, Elevate, que tem suplex, skip, night, koala, paiva e o look de coach. Temos agora a Line pra você conhecer. É o ex-Ceará, tá? É uma equipe, velho, que teve uma hype muito legal no final de 2021, pelas lives da galera, né? Gal, Michel, a galera comentando. Teve essa manutenção de elenco. Boas hypes, mas claro, contra, ela começou mandando mal no campeonato da Red Zone, ela não se classificou pros playoffs, precisa mostrar, então ela não tinha esse precisa mostrar, agora ela já coloca, então você vê o que eu falo. Mesmo eles tendo perdido, você vai falar, pô, poca, mas a ex-Ceará chegou atrás do MIBR Academy, a ex-Ceará chegou atrás da GotSaint, mas mesmo ela tendo perdido, foi um campeonato. Então, um campeonato, às vezes vai, às vezes não, não vai colocar um time no point rank. No rank, às vezes vai. No rank, às vezes, se o time tá cinco pontos atrás, ele ganhou do outro, ele vai pra cima e passa todo mundo, né? Esse talvez seja o playoff mais fácil que eles já jogaram. Qual? Eu não consegui pegar, velho. Então, Elevate e Ceará mantém décimo quinto. Los Grandes, velho, décimo quarto. Tatazin, Landin, Kaique, Malte, Nissin, Escaletão. Base experiente, vencer um torneio em 2020, sempre vai ser o top 15. Aceito a cobrança de porquê que a Los Grandes ainda tá aí, tá? A Los Grandes perdeu pra MIBR Academy, aceito essa cobrança, mas é o que eu coloco. Pra mim, é uma equipe forte, mas eu coloco como contra, que foi mal no primeiro campo. Então, é uma equipe que precisa, já, a próxima vez, não precisar ganhar, mas mostrar o porquê que eu confio nela pra estar no décimo quarto lugar, porque eu conheço os jogadores, sei o quanto esses jogadores podem trazer de trabalho, de trabalho pras outras equipes, né? Não tô falando que os outros não trabalham, mas tá aí, né? Eu coloquei alguns que a galera meio que tachou no outro e dessa vez é o time do IN, né? Nissin, Landin e Tatazin. Pode crer, velho. E uma moral aí pra galera da Los Grandes aí, se mantendo em décimo quarto no nosso Power Ranking. Décimo terceiro, novo, tá? Então tem o Neil ali do lado. Novidade é o nosso décimo terceiro do ranking. O nosso décimo terceiro do ranking é a Black Dragons. É um time que eu já estava de olho, mas não coloquei porque não sabia a Black Dragons, se ela ia manter, o que a Black Dragons ia jogar. Freck, Raul, Detroit, o BRN sem seu Zan, né? O Ponter e o Dexter, esse Ponter é um menino que, quando ele estava jogando no time do Rafa, eu vi esse menino se destacar. O Detroit é um menino muito bom, né, cara? Raul também é um cara que já vem de uma base boa. Freck já vem de uma base boa. É uma equipe pra gente ficar de olho, tá? É um time bem baludo. Venceu a Santos na Red Zone. Equipe com algumas promessas, né? Então eu acredito que a Black Dragons merece aí essa novidade. A equipe que chega aí no décimo terceiro, nem sei se a Black Dragons está vendo e gosta e vai ver, mas parabéns. É uma equipe que deu esse passo aí de entrar no top 15, no meu top 15 do Power Ranking. Os contras, falta de consistência. Pô, Pocão, como assim falta de consistência? Ele só jogou um campeonato. Esse é um dos contras já, né? Quando você está no Brasil, tem muita disputa. E pra você conseguir se firmar em algum lugar, você tem que sair dessa disputa. Você tem que estar, por exemplo, lá, eu não preciso mais jogar Open Qualify. Já estou no Closed. Você já saiu dessa disputa. Por exemplo, uma Sharks, né? Uma Sharks não vai jogar Open Qualify. Ela vai jogar... Você viu que a Sharks jogou um campeonato inteiro e nem foi tão bem. Apesar de ser o primeiro, a gente vai falar da Sharks. Mas é isso que eu espero da Black Dragons. Não que ela seja campeã, mas que ela consiga, nesses próximos dois meses, se distanciar um pouco do bolo que vai sempre brigar. Vamos ver se eles vão conseguir. Se eles conseguirem isso, com certeza, eles vão estar no Top 15. Talvez até a mais do que o 13º lugar. Parabéns pra Black Dragons, que é nova no ranking 13º. Chega aí o 12º, um time que a galera não botou tanta fé, né? Então foi o primeiro Power Ranking do Apocão que deu certo. A SWS, que ganha uma posição no Power Ranking. Que a SWS vai pra 12º. W1, GBB, BSD, Dan Vietti e CSO. Uma molecada... Tem uma molecada nova. Tem a SWS que sempre acerta, tá? Sempre assim. A SWS acerta bons jogadores. Tanto que ela teve o Gafolo indo pra Isuros. Machos e Chá indo pra Sharks. Então, assim, perdeu totalmente a base. SWS, cara, tá de parabéns. Muito bom o primeiro campeonato da SWS. Terceiro lugar na Red Zone. Então, muito bom. É claro que o terceiro lugar ela ficou na frente da Sharks, mas não me candidata a colocar a SWS hoje mais forte do que a Sharks. Porém, é um time que, cara, tá aí na tela. Venceu o Sharks, venceu o MIBR Academy e venceu o Isuros. Perdeu depois pra Isuros, mas também venceu a Isuros na Winner. Então, cara, não é um time que dá pra você olhar de outra forma que não seja bater palmas e falar, cara, beleza, parabéns, SWS. Um bom começo. Mas os contras é exatamente isso, né? É engraçado pra quem não tava no outro Power Ranking, né? Por que que o time novo é um pró e um contra? Por que que o time novo, ele é empolgado? Então, isso é um pró. É um time que vai trabalhar, vai tá todo mundo na good, beleza. Por que que isso é um contra? Exatamente por isso, por a chamada lua de mel. Quando isso passar, os estresses começarem, a galera começar a se conhecer, alguns times tendem isso a cair. Então, isso é um contra que pode existir pra SWS. Então, eu vou esperar pra ver aí o que a SWS vai me trazer, né? Nesses próximos hype pelo primeiro campeonato. É um contra, porque a SWS acaba tendo uma hype de... Não de que tem que ganhar da Isuros, não de que tem que ganhar da Sharks, mas é um time que tem que ganhar de uma MIBR Academy, de uma GotSaint Academy. Talvez tem que... Se perdeu uma vez pra uma Black Dragons, pra uma Santos, tem que ganhar na próxima. Então, é um time aí que... A SWS é um time que coloca esse ponto aí contra, porque ela hypeou. Ela mandou muito bem nesse campeonato, esse primeiro campeonato. Merece esse décimo segundo lugar. Décimo primeiro lugar, mantendo o décimo primeiro o esquema, tá? Showtime, ZQK, Danoko, Secazão, Delboni e Caos, o coach. Prós, manteve a base, melhora no fim do ano, jogadores rodados com experiência. Pode subir ganhando o campeonato. A ex-imperial está... O esquema está na final do campeonato. Inclusive, cara, eu até peço desculpa se já foi anunciado isso, tá, galera? É a vida de um streamer profissional aqui, tá? Mas eu não sei quando vai ser essa final, cara, tá? Talvez eu esteja trabalhando mais do que pesquisando, né? Algumas coisas. Mas eu não sei quando vai ser essa final. Se alguém tiver essa informação aí, por que que eu coloco? Porque a final é o esquema contra a Isurus, tá? E por tudo que rolou nessa semana, porque o esquema foi o vencedor da chave winner, eu acredito que eu já possa começar a mudar a pontuação do esquema caso eles vençam esse campeonato, tá? Então o esquema mantém o décimo primeiro lugar. O contra dele é que ele foi em constante boa, Felpsic. Tá aí, ó, quem quiser pegar o campeonato, a gente tá na final do campeonato com esse time, tá? Esse time aí do Showtime jogando contra a Isurus, tá? Então tá aí o time do Showtime, décimo primeiro lugar. Mais um time que eu gostei muitíssimo de assistir. Gostei muitíssimo de ver. Mas como eu falei, é um candidato a Top 1 SA. Pra mim, o time do Showtime vai brigar. Se o MIBR, brigaria também, né? Mas contando MIBR fora, PEN fora, Tignone fora, GotSent e Fury obviamente fora, Last Dance 0-0-0-0-0-0 fora. Eu acho que o time do Showtime, esse esquema aí, inclusive organizações, vamos abrir o olho, né? Briga pra ser Top 1 SA. E já começa essa briga aí contra o nosso décimo lugar, tá? O nosso décimo lugar, que é a equipe da Isurus, que perde duas posições, né? Notsky, Deco, Destiny, Ale, Gafolo e Pino. Ali o Deco ficou errado, peço perdão. Campeão da Argentina em 2021, Gafolo, grande nome aí. Jogadores famosos do SA, contras, perdeu o Niton. Contras, o real entrosamento off-game, tá? Eu vejo a Isurus... Às vezes eu não sei o quanto esse time tá realmente, cara. no ponto de querer muito mais, assim, tá? E vamos ver, eu tô acompanhando isso, tentando acompanhar. Então isso é uma coisa que me preocupa às vezes, porque eu acho que é uma equipe, tanto estou colocando ela na frente do esquema, mesmo ela tendo não chego na final winner, o esquema chegou. É uma equipe que eu acho que tem muita qualidade. Ale, Gafolo, Destiny, Deco e Notsky, é uma equipe muito forte. E, cara, pode cair se não vencer o campeonato. Sem querer dar uma de que um jogo vai mudar, porque não é um jogo, mas realmente essa final entre Isurus e o esquema pode sim mudar a colocação de um pro outro aí. Porque, pra mim, eles já estavam muito próximos ali. Depois rolou a semana de jogo. O esquema foi melhor, então já chegou mais próximo ainda, né? Lembrando que a Isurus, o esquema poderia já estar na frente da Isurus nesse Power Ranking. Pra mim, não tá, porque ainda acho a Isurus um pouquinho à frente. Vamos ver essa final aí. E eu quero ver como vai ser, cara. Relembrando, décimo lugar, Isurus. Décimo primeiro, o esquema. Décimo segundo, SWS. Décimo terceiro, Black Dragons. Décimo quarto, Los Grandes. Décimo quinto, Elevates. E ficaram de fora, por poucos, MBR Academy, Godsent Academy, Santos, Leviatã e River Plate. A MBR Academy, o único desses cinco que eu falo que estaria no top 15, caso o BRN não tivesse ido viajar. Porque o Power Ranking, como eu falei, não é o ranking só do que já aconteceu. É o ranking do que a gente espera nessas próximas semanas. E o fato do BRN estar desfalcando tira o MBR Academy desse rolê. Tá, galera? Vamos aí para o nono lugar da equipe. A Kazé está a Kazé. E a Kazé agora? A Kazé agora, que anunciou. A gente vai ver de novo o anúncio assim que acabar o Power Ranking. A Kazé anunciou no próximo Power Ranking. Talvez a Kazé esteja aí. Vamos ver o que o Apocão acha da Kazé, né? Desculpa, é Kazé. Vou tentar não errar de novo. É porque ficou tão acostumado, né? E é coisa mais grande Kazé. Vamos ver o anúncio logo mais. E provavelmente eles estarão aí. Nono lugar, tá? O nono lugar vem para a Tignone, que ganha uma posição. A Tignone sai do décimo lugar e passa a Isuros. Por quê? Assim a pouco, como, velho? Os caras nem jogaram e passam uma posição. Eu te explico como. Com o anúncio de TRK e com o anúncio de Keyes. Então a Tignone dá um salto, tá? Dá um saltinho de falar, opa, teve mudança estrutural de um time que pra mim foi muito coadjuvante no NA, tá? O que não colocaria ele ser muito melhor. Mas agora a Tignone já me dá esse um salto de um a mais. A gente já sabe o próximo campo da Tignone, a gente já sabe os próximos passos ali iniciais da Tignone. E, cara, é um time que eu já começo a ficar de olho. É um time que eu já começo a olhar e falar, cara, beleza. Mudaram um pouco da estrutura. Tem de volta o TRK. TRK e Malu que se dão muito bem. Já fizeram magia nessa Tignone. Mas, claro, sem o Malbis, óbvio que é uma grande perda, né? E vamos ver o que vai acontecer. O BTT não vai de coach? Tudo bem. Eu tô colocando aqui. Inclusive é legal falar que a Tignone não anunciou 100% a line ainda, né? Eu tô colocando aí até pra dar um hype pra Tignone que eu acredito que talvez seja essa line pelo que foi anunciado. Mas eu não sei nem se tem outras mudanças, tá? Não sei nem se tem outras mudanças, tá? Então, cara, é um time experiente que pode figurar a voltar entre os melhores. O ponto da Tignone tá atrás e talvez... Esse é o meu Power Ranking. Talvez as equipes vão ficar atrás de alguns times do SA. É exatamente esse ponto. Vou repetir aqui. Você ganhar de Chocosheque, RGB, no NA não me diz porra nenhuma que você é melhor do que o melhor do SA, tá? Sei disso sendo boom aqui no SA e sei disso por minha opinião, tá ligado? Então, assim, não tô falando isso pra Tignone, tá? Isso vale pro MIBR que vai estar lá, vale pra PEN. É... O fato de um time estar no NA no meu Power Ranking... Porque no ranking ele vai estar mais bem colocado. Porque só de ele jogar no NA ele já ganha mais pontos que o SA. No meu Power Ranking isso não vai acontecer, tá? No meu Power Ranking um time do NA tem que me mostrar que ele é melhor, né? Do que o primeiro, segundo lugar do SA. E por isso que a gente já vai ter a nossa grande mudança logo mais aí. Pô, Pocão, você falou, 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 mas a Tignone tá na frente da Isurus? Tá. Tá na frente do esquema? Tá. Nesse momento eu vejo a Tignone mais forte, tá? Aí não é o fato de estar no NA ou não. Eu vejo ela mais forte e vejo ela como um time que vai brigar pra figurar bem entre o NA. Então eu tô vendo isso. Agora, se a Tignone chegar lá e, pô, não for bem no NA, a MIBR chegar lá e não for bem no NA, é muito provável que a MIBR, a Tignone ou o time que estiver no NA que não for bem, ele esteja atrás até de alguns times que estejam no SA, tá? Esse é o meu Power Ranking, tá, galera? Pra vocês entenderem o porquê o Power Ranking não é um ranking normal. Porque o ranking normal na HLTV, cara, a hora que a MIBR jogar uma Cash Cup e ganhar dois jogos, ela vai ganhar muito mais ponto do que essa Red Zone Pro League. E aí, acabou. Nunca ninguém vai passar ela. E não é assim que a gente vai fazer. Então a Tignone ganha uma posição pelo anúncio do TRK e do Case e vamos ver como as outras equipes vão estar. Sharks, que perde uma posição em oitavo lugar. JNT, Lucão, Zigev, Shai, Matheus e Coach tem grande potencial. Ela é, no momento aí, né, o top 1 SA porque ela ganhou a vaga do Major no SA, então ela é considerada o top 1 SA. Os contras, ela não tem Camp Taerun perto, tá? Perdeu da SWS e da MIBR Academy e ela precisa se consolidar. É início do time, tá? A Sharks tem que ter esse tempo. A Sharks já nos mostrou ano passado que com calma e tempo eles podem ter resultados bons. Inclusive, chegaram no Major, né? Mas a Sharks acaba caindo uma posição não por demérito da Sharks, apesar dela ter ido mal nesse primeiro campo. Eu já tinha falado isso. Um time, cara, que provou já durante algum tempo, ele não vai, por causa de um campeonato, cair tanto no ranking. Vocês vão ver o sétimo lugar, o porquê a Sharks caiu, porque foi exatamente o meu questionamento, né? Claro que não foi pra mim que os caras responderam, mas o meu questionamento do sétimo lugar, ele veio exatamente por isso. Teve até uma dúvida de não colocar esse time que tá em sétimo, em sexto, por incrível que pareça, pro meu power ranking, vou explicar porquê. Mas em oitavo lugar a gente tem a Sharks, que é um time que sim, velho, abre-se um pouco o olho o fato da Sharks, velho, não ter ido bem nesse primeiro campeonato, não ter um Camp Taier 1 perto e ela vai disputar no SA. E ela não joga só contra o MIBR no SA, ela vai jogar contra esses times, tá? Então ela precisa começar, não é sobressair, a ganhar desses times, né? Ganhar mais desses times, ela já ganhou de todos, mas ela precisa começar a ganhar mais. A Sharks, eu acredito que ela sempre teve, repito, muita facilidade contra o MIBR pelo fato de ser um time que ela não tem tanta pressão de ganhar. E muita dificuldade, por exemplo, contra uma Braavos, contra uma MIBR Academy, contra uma SWS, porque são equipes que ela tem uma certa obrigação de vencer. E eu acho que é isso que vai passar pelo trabalho da Sharks esse começo de ano e acredito que a Sharks vai conseguir. Mas eu falo isso porque eu passei isso com o MIBR e não consegui. Eu não consegui, eu falhei nessa missão, né? De, na minha visão, a equipe do MIBR da época IEL, SHZ, Bolts, Cello e Exit era melhor do que a Sharks, mas a gente não conseguia vencer a Sharks porque, cara, o nosso mental no jogo contra a Sharks era tipo obrigação, 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 e aí os caras jogavam, mano, na boa, de boa, mano, paz e amor e os caras ganhavam sempre da gente. Então eu não consegui vencer, mas eu acredito que a Sharks vai conseguir vencer, mas eu abro o olho aí pra Sharks, da Sharks ter esse ponto de que se espera que ela ganhe desses times brasileiros e ela começar perdendo tem que abrir o olho. Sétimo lugar, ganhando duas posições, temos a 9Z, tá? A 9Z quase figurou em sexto aí, eu não coloquei a 9Z em sexto porque eu ainda não consegui ver esse time jogar, tá? Mas a 9Z pula pra sétimo lugar, com certeza a 9Z no ano passado foi o melhor SA sem se contar os jogos internacionais, né? A 9Z foi a melhor equipe SA contando os jogos internacionais, por quê? Vamos primeiro à explicação de 2021. Todas as equipes que tiveram chances com... Não quero te convencer, eu quero que você entenda o que eu tô vendo, você não precisa ver igual, essa é a brincadeira do Power Rank. 2021, a 9Z foi o melhor time da América do Sul, se contar o... A 9Z, ela só foi abaixo... A 9Z só foi abaixo da GotSense e da Fúria. Só. Só. Por quê? Ah, porque é um pouco... Porque, ah, mas a 9Z, cara... A 9Z, lá fora, ela ganhou uma MD3 da Vitality. A 9Z, lá fora, ela ganhou um Closed Qualify EU. EU, velho. Os caras ganharam um Closed Qualify EU, velho. Tá ligado? É... Eu vou falar, eu vou falar. É... E... Um Open Qualify, perdão, elas ganharam o Open Qualify, exato, um Open Qualify EU, e... Foram pro Closed, né? E a 9Z, cara, eles ganharam de mais algum time, que agora me fugiu aqui. É... Não, deu trabalho pra Munz, mas foi outro time, da Intropic, mas da Intropic foi no Open. É... Eles ganharam da Vitality, da Intropic... Cara, teve... Ah, não, foi da Intropic, né? É... Foi da Fanatic que eles ganharam? Cara, que chegue, cara, que chegue, que a... Não tem, não tem, galera, a comparação, a comparação disso, na minha visão, é... A comparação você pode ter, mas a questão estatística, nenhuma equipe fez isso. Nenhuma. MBR não fez, Payne não fez, Sharks não fez, a Gottsense conseguiu fazer, ganhando da Big e ganhando da... da Heroic, tá? É... Não fizeram. Quando foram pra Europa, todos esses times, quando foram pra Europa, não conseguiram. Então, cara, é muito simples dizer que, cara, que a 9Z, ela pode sim ser questionada de ter sido o melhor time da América do Sul, porque quando ela foi, ela ganhou, né? E no CS se importa isso, que você ganhe, né? E a 9Z ganhou de uma Vitality, ganhou um Open Qualify, a 9Z só está em nono lugar, no meu Power Ranking, tá? Porque a 9Z perdeu o try. Se a 9Z mantivesse o mesmo time, eu garanto pra você que a 9Z estaria no top 5, com certeza. Não vou dizer em que lugar, porque aí eu vou deixar pra... pra esse outro pensamento, mas com certeza a 9Z aí estaria no top 5. A 9Z acaba ficando em sétimo. A 9Z, ela tem um próximo campeonato de A11, tá? Perdeu o beat também, exatamente, né? Perdeu aí, não foi anunciado nada, mas ele foi anunciado o Davi Luquem. Então, a 9Z ganha duas posições pelo anúncio do Davi Luquem. A gente... São dois ótimos jogadores, tá? Mas eu não coloco a 9Z na frente da PEN exatamente por não saber como essa line sem o try vai me mostrar. Então, dia 11 de fevereiro eu tenho isso. A 9Z vai jogar um baita campeonato, que a FURIA vai jogar, inclusive. E aí eu vou conseguir, claro que é só um campeonato, mas eu vou conseguir ter uma visão do que eu posso esperar pra 9Z. Mas eu acredito que a 9Z, ela vem sim como um time aí um dos mais fortes da América do Sul, tá? E lembrem disso, a 9Z tem um campeonato europeu pra jogar dia 11 de fevereiro, tá, galera? A 9Z tem um baita campeonato pra jogar com FURIA, com Virtus Pro, com Dignitas. Então, é um campeonato aí que, cara, poucos times tem a chance de jogar. Então, a 9Z aí, cara, vamos olhar aí com cuidado com a 9Z, porque a 9Z ela tá em sétima aí no Power Ranking, mas, cara, é um time ali que, cara, pouco. Porque pra eu mudar no top do Power Ranking tem que ter muita coisa. a 9Z é pouco. A 9Z é bem pouquinho pra ela subir três posições aí, tá? Mais três das duas que ela já subiu. Quem vai de Ingame Leader? Quem vai de AWP? Todas essas perguntas é por isso que a 9Z não está na frente do sexto lugar. É por isso que a 9Z não está na frente do sexto lugar, que é a PEN, tá? PKL, Nexar, Zão, Biguzera, Niton, que eu tô colocando aí, não foi anunciado. E El e Rick são os coaches. Os contras da PEN aí perdeu, safe, apesar de equilibrado, perdeu todos os grandes jogos ali da Europa. Derrota para a 9Z na América do Sul. E ela vem com muita expectativa linear. É um contra. Tamo junto, esse ZNK valeu. A PEN tem um contra, um contra, né? A PEN está em sexto lugar, né? Eu acho que, tipo, meio doideira, assim. Às vezes a galera fica brava, mas, porra, você está em sexto lugar de um ranking, né, cara? Não é uma coisa negativa, né? E o porquê da PEN sendo bem curto e grosso, né? O Niton é um bom jogador, sim, cara. O Niton é até underrated, tá? Ele é underrated. E ele nunca teve essa oportunidade de ficar um tempo lá fora. Então, o Niton, ele pode estar trazendo aí uma PEN com as devidas palavras, se você pensar na evolução de sempre, pensar no melhor de cada jogador, você pode estar trazendo uma PEN até mais forte, né? Eu coloquei e venceu a partida no Major com 80% da line porque perdeu o safe, né? Mas a partida que a PEN venceu no Major foi contra a Sharks, apesar dela ter feito jogos muito bons. Então, eu mantenho muito respeito aí pela PEN, coloco ela em sexto e vou explicar o porquê dela estar atrás desses outros times, mas a PEN é um time que, cara, está muito próximo aí, né, nessa briga. Eu acredito que a PEN aí, cara, sendo bem sincero, eu quero muito ver como ela vai se sair sem o safe e como que ela vai se sair nesse NA, novo NA, nesse novo NA, tá? Como que ela vai se sair nesse novo NA? Realmente, não tivemos mudança no quinto lugar, mas teremos na sexta que vem, tá? Provavelmente, teremos na sexta que vem. Ou pra falar eu estava certo, calma, ou pra falar ah, não, ou pra falar cara, tô mais de olho e tô preocupado. Por que que o MIBR entra em quinto lugar? Pelo basicamente fato do Power Ranking do MIBR ter dois campeonatos Taier 1 pra jogar. É exatamente esse fato. O time do MIBR é ruim? Não é ruim, obviamente que não. Mas, é, o time do MIBR num ranking normal, né, num ranking do que produziu, não estaria à frente da PEN, tá? mas o fato do MIBR estar à frente da PEN é exatamente o que a gente pode ver, né? E o que a gente viu da PEN em torneios internacionais lá fora? A gente viu bons jogos, porém, derrotas contra times europeus. O que a gente viu da Sharks lá fora? Bons jogos, teve até uma vitória contra os SINERS, né, mas normalmente derrotas contra times europeus. O que a gente viu do MIBR? Derrotas contra times europeus. Quem tem chance de mudar isso? A PEN tem chance? Não tem. Eu, pelo menos, não sei qual é a próxima vez que a PEN vai jogar na Europa. A 9Z tem chance? Tem, a 9Z tem chance, por isso que tá em sétimo. A Sharks tem chance? Eu não sei quando que ela vai jogar. Então, a MIBR eu sei. A MIBR joga amanhã, inclusive, contra a nave e o grupo B. semana que vem o grupo da Blast e na outra semana a IEM Katowice. Então, a MIBR, cara, tem muito campeonato pra jogar, muito campeonato pra evoluir e muita coisa pra mostrar. Pocão, eu acho que não vai mostrar. Beleza. Se não mostrar, com certeza o meu Power Rank vai olhar e falar, porra, estão tendo oportunidade e não estão conseguindo, vou mudar meu Power Rank porque agora eles não vão ter mais. Agora eles vão ter que penear junto com a PEN. aí muda tudo. Agora, você concorda que se o MIBR ganhar uma MD3, duas MD3 de times bons europeus, ele tá na frente. Ele vai tá frente. Então, tem muito campe pra perder, mas tem muito campe pra poder surpreender e fazer alguma coisa que vá mudar. Como eu falei, esse ranking é um Power Rank. e o fato do MIBR como org na questão da Blast e como time na questão da Braavos, porque a Braavos conquistou essa vaga pra IEM Katowice, eles vão ter chance, né? Então, cara, a chance tá aí. O quinto lugar tá aí por causa dessas chances que o MIBR vai ter e esperamos aí que o MIBR consiga, eu espero, né? Por isso que é o meu ranking. Eu acredito que o MIBR não vai perder todos os jogos. Eu acredito que o MIBR vai mostrar bons jogos. Se ele perder todos os jogos, ele entra no ritmo das outras equipes brasileiras que perderam todos os jogos e aí o Power Ranking vai virar pro próxima etapa que é a NA e aí os times NA no NA já provaram mais do que essa line do MIBR e aí provavelmente isso vai mudar, tá, galera? Então, o MIBR fica em quinto. Sem mudanças também, não vou demorar tanto, tá? A 00Nation mantém quarto, porém a 00Nation bota um pinguinho a ir na 00Nation porque a 00Nation pra mim assim que ela entrar em campo ela de verdade a 00Nation apesar de estar vai ser muito difícil no começo pelo fato de não ter Camp Tire 1 mas a 00Nation é um time que, cara, eu tenho muita preocupação. É um time que pode, cara, entrar em campo e ir pro top 2 desse ranking. Do Power Ranking, não do ranking real. Ranking real pra ir pro top 2 vai demorar. Mas, cara, do Power Ranking eu tenho um pouco de medo porque eu acho que a 00Nation quando ela jogar até o top 1 é que o top 1 aí é bem demorado, né? Mas a FURIA já vai jogar dois campes, então vai depender da FURIA muito mal. Eu acho que muito mal a FURIA não vai ir, tá? Mas a 00Nation acendam aí o farol que eu mantenho o Last Dance em terceiro e a 00Nation em quarto por eu manter exatamente o que eu tinha da semana passada. Mas eu coloco um asterisco que eu acho que a 00Nation vai jogar antes do que a Last Dance. E se isso acontecer, a 00Nation pode colocar um ponto maior. Apocão, por que você coloca a Last Dance e a 00Nation acima dos times sendo que eles nem jogaram? Exatamente a única coisa que não muda dos dois que tá na sua tela, que é o terceiro quesito, tá? Enquanto não jogar, será maior do que os times que não conseguirem ultrapassar a linha de coadjuvante internacional. Então, na minha opinião, eu torço pra que isso mude de verdade. MIBR, PEN, 9Z, Sharks, Tinhone, Isuros, Esquema, e os outros times agora estão mais no Brasil, nenhum desses passou a linha coadjuvante internacional. Enquanto isso não passar, eu sempre vou acreditar que a 00Nation e a Last Dance podem, tá? Então, pô, a PEN jogou contra a OG, perdeu, a PEN jogou contra a VP, quase ganhou e perdeu. Tudo bem. A MIBR jogou contra a NAVE, quase ganhou, mas perdeu. A SEQQ quase jogou, ganhou, mas perdeu. Eu acredito que o Last Dance e o 00Nation podem ganhar, mesmo sem jogar. Eu sempre vou acreditar que esses caras podem ganhar, tá ligado? Que esses caras podem chegar e estourar se eles tiverem uma chance de ir pra um Major. A PEN foi pro Major, mas só ganhou da Sharks, né? Então, você acha que se a Last Dance estivesse no Major ela só ganharia da Sharks? Essa é a pergunta do porquê, do porquê a minha resposta é o Last Dance em terceiro, tá? Essa é a minha resposta, tá ligado? Se você fala, pô, a PEN é melhor do que esses dois times. Se o Last Dance e a 00Nation estivessem no Major, eles não ganhariam. Beleza, é sua opinião, tá? A minha opinião tá aqui. Eu acredito que enquanto esses times não passarem essa linha coadjuvante internacional, eu vou sempre acreditar que se tivesse uma 00Nation ou uma Last Dance no lugar, poderia ter ido melhor. Segundo lugar, GotSaint, Taco Phelps lá, tudo mal, Bartin e Chuck. Não mudou nada da GotSaint, as mesmas explicações que eu tive, tá? Grande campeonato próximo da GotSaint, a FURIA que tá em primeiro, já anunciando o segundo, já anuncia o primeiro, também, né? Está nesse ponto aí de ter um grande campeonato, a FURIA é parceiro da SL, então a FURIA vai ter sempre SL, é muito difícil aí, a FURIA vai ter que perder muita coisa, a FURIA acaba com essa parceria aí dando um grande passo pra se tornar um time consistente como top 1 aí, Brasil, né? E a GotSaint em segundo, é claro que isso pode mudar, mas eu acredito que a GotSaint seja o time brasileiro, né? Difícil não ser, não é ser uma indireta isso, né? Nós temos dois times na fase de play-in, GotSaint e MBR, do Katowice, eu acho a GotSaint o time melhor nesse momento, então a GotSaint é o time melhor de um dos campeonatos grandes, e no campeonato principal, GotSaint e FURIA, aí é o que a gente vai ver, então a GotSaint, ela entra, o ponto negativo é que, cara, se a GotSaint não passar pra fase de grupos, né? Pra fase próxima de Katowice, vai ser uma decepção, eu não acho que ela cai desse segundo lugar, mas já começa a ter algumas decepções, FURIA é a mesma coisa, eu coloquei, se espera sempre mais, que nesse caso é figurar no top 6, eu coloquei eventos iniciais, top 6 eventos iniciais, Katowice, eu espero pelo menos um top 6 da FURIA, e espero pelo menos um top 4 desse primeiro evento, pô, Pocão, você tá de sacanagem, esse primeiro evento a FURIA tem que chegar na final, posso entender isso, mas por ser o primeiro evento com o safe, eu, o que eu coloco aqui é decepção, não é tipo, porra, não foi tão bem, não foi tão bem, vai acontecer isso, a FURIA acontece isso, a FURIA se mantém nesse nível bom dela exatamente porque ela sabe trabalhar isso, agora, se a FURIA não passar de grupo nesse primeiro evento, aí é uma decepção, se a FURIA não chegar no top 6 da IEM Katowice, aí é uma decepção, se ela chegar em quinto e sexto, ah, porra, quinto e sexto não é tanto assim, beleza, mas não é decepção, tá ligado, se você chegar em quinto e sexto num evento não é decepção, e eu fiquei sabendo exatamente, galera, eu fiquei sabendo isso hoje, tá, então eu peço desculpa, não tô falando da PNECO, tô falando da, da, da ESL Challenger que vai ter, que vai jogar 9z e a FURIA, da PNECO eu não coloquei nesse, nesse vídeo, tá, galera, nesse, porque saiu hoje pra minha notícia, o Guerri postou hoje, então eu não tinha colocado isso ainda, então ficar de olho aí na FURIA, tá, galera, nesse primeiro evento a gente vai ficar de olho e obviamente, galera, que esse primeiro evento vai colocar uma cobrança um pouco maior no segundo, ao mesmo tempo que você ir muito bem nesse primeiro evento, já te coloca um patamar acima, porque sempre, lembra, o Power Ranking, galera, ele tem várias coisas envolvidas, mas a coisa mais importante no CS é consistência, então se a FURIA ganhar um evento e formar, por exemplo, a Pocão, você falou que se não chegasse no top 4 do SL Challenger, era decepção, beleza, só que ela ganhou a Pneclo Cup, e aí depois ela não se classificou na SL Challenger, foi decepção? Não tanto, porque na Constância ela ganhou um camp, foda no EU, tá ligado? Então, cara, a FURIA tá aí com bastante coisa, é... vamos ver essa Pneclo Cup, acredito que o BT deve transmitir, talvez o Gal também, se a gente tiver aí online, a gente vai estar sempre aí também falando, quem sabe ajudando. Terminamos o nosso Power Ranking com o FURIA em primeiro, GOTSENT em segundo, LAST DANCE em terceiro, 00Nation em quarto, MIBR em quinto, P em sexto, 9Z em sétimo, SHARKS em oitavo, TINHONI em nono, ISURUS em décimo, USKEM em décimo primeiro, SWS em décimo segundo, BLACK DRAGONS em décimo terceiro, LOS GRANDES em décimo quarto, ELEVATE em décimo quinto,